Está na hora de brincar Na piscina, na piscina Já é hora de sorrir E aprender a nadar A nadar Vamos lá Sento assim e faço tchau Faço tchau, faço tchau Sento assim e faço tchau Estou aprendendo a nadar Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau É assim que pulo na água E faço tibum, faço tibum É assim que pulo na água Estou aprendendo a nadar Tibum, tibum, tibum Tibum, tibum, tibum